Olá, tudo bem com você? Como é que se você tem passado? Eu sou o Gustavo Wank, técnico em segurança do trabalho, auditor de SGI e consultor na área de SGI também. Meu propósito com esse canal é te ajudar de alguma forma a facilitar o seu dia a dia com as questões voltadas para a saúde e segurança, meio ambiente e qualidade, nas questões de implantação de normas, procedimentos, requisitos legais, enfim, tudo aquilo que está envolto na gestão. E hoje eu quero conversar com vocês, fazer um bate-papo sobre o jovem aprendiz ou o jovem trabalhador. O que a gente pode contribuir, o que a gente pode fazer e o que a gente pode refletir sobre isso. Então fica no vídeo e aproveita para a gente fazer esse bate-papo. Lembrando que nesses dias aí a gente está comemorando o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esses jovens, sobre essas pessoas que estão começando ou que vão iniciar as suas carreiras dentro da carreira profissional, dentro do âmbito profissional. O que a gente pode contribuir, lembrando que é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, o que a gente pode contribuir com as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui começa a nossa reflexão. O quanto você, enquanto profissional da saúde, da segurança do trabalho, do meio ambiente, ou seja, qualquer profissional, o quanto que você está contribuindo para a formação de novos profissionais dentro do nosso mercado. Uma coisa importante que eu aprendi ao longo da vida é que nós não vamos viver eternamente. Isso é ponto. Vai chegar uma etapa da nossa vida que nós vamos precisar parar de trabalhar. Nós vamos precisar encerrar as nossas atividades. E quem vai, quais são as pessoas que vão nos substituir? Quem vai dar continuidade na atividade que nós estamos realizando? E aí você pode pensar assim, ah, mas isso não é problema meu, isso é problema do jovem que está vindo, isso é problema de quem está estudando, eles têm que definir qual é o caminho que ele vai tomar. Sim, e eu concordo com você, mas em determinado momento nós precisamos, com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o nosso dia a dia, informar e comunicar e orientar a esses jovens que estão ingressando no mercado ou que estão pretendendo ingressar no mercado de trabalho, orientar minimamente o que a gente, ajudar eles a entender qual é o espaço deles e aonde que eles podem atuar, qual é o caminho que eles têm que seguir, porque mais do que você conseguir um emprego bacana, mais do que você conseguir um trabalho que vai te remunerar de maneira que você consiga realizar seus sonhos, é você fazer aquilo que você gosta. E para você fazer aquilo que você gosta, você tem que ter um entendimento. E esse entendimento vai de conversas com os parentes, com os amigos, com profissionais da área, com pessoas que estão atreladas ao ensino de alguma forma, seja num curso técnico, seja num curso livre de especialização, ou até mesmo dentro de universidades. E aqui a dica de hoje é justamente essa. Nós, enquanto profissionais, que estamos atuando dentro do mercado, orientar e mostrar para esses jovens o caminho que deve ser seguido, então, de estudos, de aplicação, de aprofundamento, tanto teórico quanto prático, e mais importante, além disso, é saber o que eles gostam, o que você gosta, o que eles não, mas o que nós gostamos de fazer. E para ter esse conhecimento e para saber aquilo que a gente gosta, a gente precisa buscar. Então, essa busca deve se ficar, deve se intensificar dentro da, como eu falei, dentro das universidades, dentro dos ensinos, seja eles técnicos ou ensinos livres, e também conversando com profissionais da área. Então, incentive esses jovens a buscar esse conhecimento, que incentiva esse jovem a buscar esse entender do que ele gosta de fazer, do que ele vai, do que ele tem paixão em realizar. E aí, através disso, através dessa conversa, a gente consegue começar a direcionar esses profissionais para um profissional de excelência, para um profissional que vai trazer bons resultados para a organização, enfim, para que traga esse profissional, para que coloque dentro do mercado de profissionais que realmente vão trazer resultados significativos e resultados importantes. Óbvio que você vai criar um sonho, que você vai ter um sonho que esse jovem, que nós vamos ter um sonho de realizar alguma atividade, de atingir alguma profissão ou algum desenvolvimento dentro da nossa carreira profissional, e muito disso está atrelado a um, vou colocar aqui, uma recompensa financeira por conta desse desenvolvimento e que é o seu sonho. Então, quando você vai traçar esse sonho, muitas das vezes, você, para alcançá-lo, você vai precisar passar por situações ou por empregos ou por momentos que não está atrelado ao seu objetivo, mas que é importante para que você possa se tornar um profissional melhor lá na frente. Então, trace esse planejamento, elabore essa questão de busca por aquilo que você sonha e quais etapas você deve cumprir para chegar lá. Muitas dessas etapas não vão ser aquilo que você realmente gosta, mas que vai ser, como eu falei, importante para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Eu costumo falar muito de ferramentas de gestão voltadas para a organização, voltadas para o desenvolvimento da empresa, e aqui eu quero trazer essas ferramentas ou pelo menos uma ferramenta de gestão para esse vídeo para aplicar na sua vida, para aplicar no seu conhecimento, no seu dia a dia, que é o PDCA. O planejar, o executar, o verificar e o agir em cima dos resultados a gente consegue aplicar dentro da nossa vida pessoal. Então, faça esse planejamento para a sua vida. Sente, estude o que você quer ser, qual é o caminho que você quer trilhar e dentro desse planejamento comece a executar. O que eu vou fazer? eu vou na universidade, eu vou conversar, eu vou em feira de ciências, eu vou em networking, em espaços de troca de informações entre profissionais, eu vou em feiras de ciências, se tiver na minha região, eu vou nas escolas, vou conversar com os profissionais, tudo isso você vai colocar dentro do seu planejamento. Quando você planeja isso, você vai executar, e aí conforme você vai executando, você vai acompanhando. obviamente que isso não é um planejamento a curto prazo, se a gente está falando de carreira profissional, normalmente é de médio para longo prazo. Então, esse verificar, esse acompanhar, vai ser ao longo dos dias e ao longo dos anos, e aí você vai descobrindo se aquilo que você planejou realmente é o que você quer fazer, se é o que você quer desenvolver, e depois, e dessa verificação, você vai agir. então, de repente, você vai ter que replanejar, de repente, aquele sonho, aquele profissional, aquela carreira que você sonhava não está realmente de acordo, você imaginava uma coisa e ela realmente é outra, que não está alinhada com aquilo que você quer fazer, e aí você vai replanejar, e é assim que a gente vai tocando, é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade, vai desenvolvendo as nossas carreiras profissionais. Então, com o olhar neste jovem trabalhador, olhe para você, se você for um jovem trabalhador, se você não for também, olhe para você, olhe para o mercado que você está atuando e veja se é realmente o que você quer fazer, é o que você está desenvolvendo, se você está no caminho, você está em busca do seu sonho profissional, para que você possa ser uma pessoa realizada. Eu enxergo muito que nós temos profissionais que fazem ou desenvolvem as atividades mais por conta de uma necessidade ou de uma realização financeira do que realmente gostar daquilo que faz, e isso vai te frustrar em algum momento. Eu acho que o importante é a gente buscar e entender o que nos faz bem e qual é o nosso sonho enquanto profissional. Então, busque isso, busque essa realização, busque esse sonho, busque ser um profissional diferenciado. Afinal de contas, nós temos tantos ícones aí dentro do mundo que são profissionais diferenciados porque estavam fazendo aquilo que amavam ou fazem aquilo que amam e realizam aquilo que gostam e aí você se torna um diferencial dentro do mercado de trabalho, um diferencial dentro da empresa, um diferencial dentro de onde você está inserido. Então, aproveite isso, aproveite essa dica de hoje, aproveite esse dia do jovem empreendedor, do jovem trabalhador para você rever a sua carreira, fazer esse estudo, de repente buscar um profissional que tenha mais conhecimento e poder trilhar essa sua carreira, esse seu caminho em busca de ser um profissional diferenciado, um profissional que faz realmente aquilo que gosta. Eu fico por aqui. Como eu sempre falo, olhe para a descrição do vídeo, tem as redes sociais para você seguir, tem o conhecimento para você adquirir aí dentro do site e dentro do destaque que eu trago aqui para você, para você ser aí um profissional, como eu falei ao longo do vídeo, diferenciado. E lógico, te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí